Olá, bom dia. Um adolescente de 13 anos morreu baleado em uma favela na zona oeste do Rio. Moradores denunciam que os policiais entraram na comunidade atirando. A PM faz uma operação no local agora de manhã. No fim de semana, uma outra ação da polícia terminou com um jovem morto e dois feridos. As vítimas voltavam de uma festa quando foram baleadas. Bombeiros e a Força Nacional de Segurança combatem fogo que se espalha no sul do Amazonas. Dos dez municípios com mais focos de incêndio na floresta amazônica, seis estão na região. Belém recebe a partir de amanhã a cúpula da Amazônia. No fim de semana, uma série de encontros discutiu propostas para o evento. O presidente Lula sancionou hoje a lei que autoriza a ozonioterapia em todo o país. A Academia Nacional de Medicina recomendou que o projeto fosse vetado. Depois de quatro derrotas seguidas, o Vasco venceu o Grêmio e deixou a lanterna do Brasileirão. O Atlético Mineiro derrotou o São Paulo fora de casa e quebrou um jejum de dez jogos sem vitória. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto. Hoje é Brasil na Começão. Um menino de 13 anos morreu baleado na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, essa madrugada. Moradores acusam a Polícia Militar de fazer os disparos. A PM continua no local onde faz uma operação agora de manhã. Então vamos direto para lá. Ana Beatriz Lourenço está acompanhando. Bom dia, Ana Beatriz. Oi, Ana Paula. Pois é, o clima continua tenso na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. As equipes do Batalhão de Choque entraram na comunidade ainda de madrugada. Os moradores disseram que os policiais já chegaram atirando. Tiago Menezes, flauzino de 13 anos de idade, segundo testemunhas, estava pilotando uma moto quando foi atingido bem na entrada da comunidade. Uma perícia foi feita no local e o corpo do adolescente já foi levado para o IML. O Tiago era jogador de futebol num projeto social ali da Cidade de Deus. A tia dele falou sobre o adolescente. Vamos ouvir. Deram muitos tiros, muitos tiros. Uma criança de 13 anos, meu sobrinho, tem corpo de criança. Ele é pequenininho, magrinho, está com o que tirado no chão. Com mais de cinco tiros. Tiago era um garoto estudioso. Tiago era jogador de futebol, tinha sonhos. Ele era camisa 10 do time. Ele passou por uma peneira agora de futebol. É um menino que ia para a igreja, é um menino de família, está sempre com a gente. Infelizmente, foi brutalmente assassinado. A polícia militar mandou uma nota para a gente, dizendo que equipes da PM estavam patrulhando a região quando foram atacadas por dois homens que estavam de moto. Depois desse confronto, o adolescente foi encontrado baleado e não resistiu. Ainda segundo a polícia militar, os policiais encontraram uma arma no local. Mas a PM não deixou claro exatamente onde exatamente estava essa arma. A polícia afirmou que está apurando internamente o que aconteceu e a delegacia de homicídios aqui da capital também está investigando. A gente recebeu um áudio de um morador narrando o que ele viu nessa madrugada e também vídeos de pessoas que moram ali na cidade de Deus. Olha só. Olha isso aí, o que é isso, cara? Quando eles viram que a criança já estava morta com um tiro fatal, eles queriam tirar o corpo da criança do chão e socorrer a criança. Nós que somos moradores, que peitamos e não deixamos eles levarem o corpo da criança. E além disso, simularam uma troca de tiro aqui fora para poder dizer que houve uma troca de tiro aqui fora. E olha, não foi a única ação policial que terminou com morte no Rio de Janeiro. Policiais militares atiraram contra um carro em que estavam cinco jovens voltando de um baile funk ontem. Um morreu e outros dois ficaram feridos. Manifestantes fecharam o túnel Santa Bárbara, na zona sul do Rio, em protesto contra a ação da polícia que deixou um jovem morto e outros dois baleados de manhã. Guilherme Lucas Martins Matias, de 26 anos, morreu com dois tiros nas costas quando saía de um baile funk onde foi comemorar o aniversário. Ele trabalhava como frentista e tinha um filho de seis anos. Em depoimento, os PMs Júlio César Manso Nocito e Bruno Sérgio Santana Pereira disseram ter atirado porque o carro dos rapazes vinha numa velocidade acima do normal e na contramão. Disseram também que quando acenaram para que o carro parasse, o motorista acelerou e que viram o carona puxando uma arma prateada na direção deles. Por isso, atiraram sete vezes. Depois, ouviram dois barulhos parecidos com disparos. Durante a tarde, o motorista e um dos ocupantes do carro prestaram depoimento nessa delegacia aqui no centro da cidade e deram uma outra versão. Segundo eles, não houve nenhuma advertência. O policial atirou sem avisar. Eles afirmam também que não tinham nenhuma arma. Fiz uma bandalha, erradamente, confesso. Uma contramão? Isso, uma contramão. Mas não tinha necessidade deles atirar. Eu nem vi polícia. Ninguém viu. Eu só acelerei porque eles continuaram dando um tiro em cima. Eu acelerei, fui embora. Não teve nenhum sinal mandando nós parar, não. Só ouvimos tiro e quando chegou em Santa Tereza, que ele parou o carro, né, pra gente ver se estava bem, tudo certinho, ouviu o tiro na minha perna. A PM abriu uma investigação interna, recolheu a arma e as câmeras corporais usadas pelos policiais. O carro ficou com cinco marcas de tiros, todas na lataria, nenhuma no pneu. Cosme é pai do motorista do carro, Guilherme, e de Matheus, que está no hospital com uma bala alojada no quadril. O que sempre é preto, o negro, favelado, está com um bala na favela, é bandido, não é assim? Na Zona Sul, passar um carro cheio e vão dar tiro se for uma brite? Se eu fosse bandido, eu não estava aqui botando a cara, meu filho, já vi espontâneo. Todo mundo espontâneo. Pode ver que não tinha bandido, então vai ficar por isso mesmo? Cidades do sul do Amazonas vêm sofrendo com as queimadas. Dos dez municípios com mais focos de incêndio na Amazônia, seis estão na região. Brigadistas passam dia e noite combatendo as chamas em Apuí. Além dele, outros cinco municípios do sul do Amazonas aparecem na lista do INPE, com mais focos de incêndio na floresta nos últimos dois dias. Manicoré, Maués, Humaitá, Novo Aripuanã e Lábria. A fumaça já começou a tomar conta das cidades vizinhas. Em Lábria, bombeiros e a Força Nacional de Segurança tentam controlar as chamas, que ameaçam a casa do seu Sebastião. Todos os anos nós roço isso aqui para defender a nossa casa. Aí nós limpo isso aqui bem limpinho, que é para ver se o fogo não chega perto. Em alguns pontos, as chamas chegam perto de reservas indígenas. De acordo com o INPE, os alertas de desmatamento caíram 40% na Amazônia, no primeiro semestre deste ano, em comparação com o ano passado. Mas as queimadas aumentaram 10% no mesmo período. A Transamazônica é um dos caminhos usados por grileiros para a abertura de estradas clandestinas, que levam até reservas ou florestas da União. A partir daí, eles iniciam o desmatamento da área. Por aqui, é comum encontrar toras de madeiras na beira da estrada. Após o desmatamento da área, eles iniciam a queima, para transformar a área em pasto. A floresta amazônica, a região amazônica, passa durante 6, 7, 8 meses com muita chuva. Então, às vezes, acontece o desmatamento e eles esperam justamente o verão amazônico. Clima mais quente, clima mais seco, para poder colocar o fogo nessas regiões. E olha, a semana começa exatamente com alertas de baixa umidade e risco de queimadas. Marcelo Pereira, já por aqui, com os detalhes. Bom dia, Marcelo. Oi, Ana. Bom dia para você. Boa semana. Está difícil para respirar, não só pela fumaça, mas também pelo ar seco, viu, Ana? Ah, ontem, o Distrito Federal registrou o dia mais seco do ano, Ana. Oi, pessoal. Bom dia para vocês também. A umidade relativa do ar chegou aos 10% no Distrito Federal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Desde a semana passada, o DF está sob alerta laranja, que indica perigo. O índice ficou bem perto do recorde histórico de 8% registrado em setembro de 2019. Importante dizer, gente, que o ideal para a nossa saúde é 60% de umidade no ar. E hoje deve ser mais um dia de ar seco, pegando toda essa área aqui, principalmente em laranja mais escura, entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Minas, São Paulo, Goiás e o DF de novo. Em São Paulo, dia seco e ensolarado. Hoje deve ser o dia mais quente do inverno. A previsão por aqui é de 31 graus e com a umidade na casa dos 20% na cidade de São Paulo. A gente abre a janela agora para Goiânia, porque Goiânia deve ser a cidade mais seca do país hoje. A previsão é de 12% e 15% de umidade. Temperaturas previstas para hoje. Olha só, aqui na tela a gente vai dar uma olhadinha. 39% em Cuiabá, 38% em Palmas, 37% em Teresina e também em Porto Velho. Rio de Janeiro com 35% e 28% em Curitiba. Estamos passando por um período de veranico. O que é isso? A explicação está aqui. Dias mais quentes do que o normal, duração de pelo menos 4 dias de muito calor e ausência de chuva e a baixa umidade do ar. O risco de queimadas hoje é altíssimo em Manicoré, no Amazonas, Rio Verde e Goiás e Serra do Cipó em Minas. O tempo está virando em partes do sul por conta, claro, dessa frente fria que está no Rio Grande do Sul. Eu me despeço abrindo a janela, Ana, para Porto Alegre, porque por lá o tempo já está virando e a chuva vem até a noite. Bom dia para você e a todos. Bom dia, Marcela. Até amanhã. E falando agora do clima pelo mundo, na China, pelo menos 14 pessoas morreram em enchentes durante o fim de semana. As províncias de Pequim e Ebei, no norte do país, ainda enfrentam as consequências do tufão do Kusuri, que passou por lá há duas semanas. No Japão, a tempestade Kanun deixou um morto e 70 feridos em Okinawa. As fortes chuvas provocaram quedas de árvore em várias áreas da cidade. A previsão é que a tempestade siga para a Coreia do Sul até quinta-feira. Por isso, o governo sul-coreano cancelou um evento mundial de escoteiros que estava acontecendo no sul do país. Cerca de 36 mil participantes, incluindo milhares de adolescentes, serão retirados em ônibus para áreas fora do trajeto da tempestade. Já nos Estados Unidos, olha só essa imagem. No estado do Alasca, uma casa desabou e caiu dentro de um rio que encheu por causa de uma geleira, por causa de uma inundação glacial, que é exatamente quando uma grande quantidade de água represada consegue romper uma geleira. Autoridades da cidade de Junô emitirão ordens de retirada para os moradores dessa área. A seguir, o presidente Lula sanciona a lei que autoriza a ozonioterapia, alvo de críticas e pedido de veto de entidades médicas. Uma mulher denuncia que foi assediada e agredida pelo personal trainer na região metropolitana de BH. E a iniciativa de governos de reservar vagas para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia é ajudar a romper o ciclo da dependência financeira. Agora, 8 horas e 42 minutos e a gente volta já. O presidente Lula sancionou a polêmica lei que autoriza a ozonioterapia no Brasil. Medita saiu agora de manhã no Diário Oficial e é contrária à orientação de entidades médicas. Vamos saber mais com Heraldo Pereira em Brasília. Heraldo, bom dia para você. A questão é que essa técnica não tem reconhecimento científico para o tratamento de doenças. É o que se dizia contra a técnica em períodos acentuados da pandemia de Covid. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A ozonioterapia agora é lei. Vale para todo o território nacional, depois da sanção pelo presidente Lula ao projeto aprovado nas casas do Congresso Nacional. A Academia Nacional de Medicina defendeu o veto total. A entidade médica alegava não ter conhecimento de trabalhos científicos que comprovassem a eficácia da terapia com ozônio em nenhuma circunstância. O repórter Vitor Boiadian tem os desdobramentos dessa sanção presidencial pelo presidente Lula, direto do Palácio do Planalto. Aqui está ele. Bom dia, Vitor. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Ana. Todo mundo que nos acompanha. O texto da lei agora sancionada saiu no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo o texto que está, portanto, publicado, fica autorizado o uso da ozonioterapia, desde que com o equipamento que produza ozônio medicinal, que seja regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde devidamente inscrito em Conselho de Fiscalização Profissional. Além disso, o paciente deverá ser informado do caráter complementar que tem essa terapia. Lembrando, Heraldo, que além da Academia de Medicina, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por avaliar a eficácia e a segurança dos tratamentos, já havia divulgado uma nota técnica alertando justamente para o uso indiscriminado e também de maneira indevida dessa ozonioterapia. A agência autoriza atualmente apenas a ozonioterapia para fins estéticos e odontológicos, praticamente para a limpeza odontológica ou para a limpeza de pele. Embora algumas clínicas usem a ozonioterapia, prometendo retardar o envelhecimento de pele, embora não haja comprovação científica. E além, claro, da Anvisa, o Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra o uso indiscriminado da terapia com ozônio. Heraldo. Doutor Boiadiana, essa manhã de clima seco e frio, no Planalto Central do Brasil. Nossa produção entrou em contato com a Anvisa e também com a Academia Nacional de Medicina para saber a posição sobre a sanção pelo presidente Lula da lei que permite o tratamento com ozonioterapia. Mas ainda não tivemos retorno. Uma empresária de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte procurou a polícia para denunciar um personal trainer. Ela afirma que foi assediada e agredida pelo homem. Aline Aguiar tem os detalhes da acessória. Oi, Aline. Bom dia. Ana Paula, a mulher disse que treinava com o personal havia quatro meses. Bom dia pra você, bom dia a todos. Segundo ela, de uns tempos pra cá, começou a receber convites do homem para sair. Com as negativas, ele ficou agressivo. A vítima contou à polícia que, na última sexta, avisou ao personal que iria parar de treinar com ele. No mesmo dia, câmeras de segurança da academia registraram o homem tocando no corpo dela. O personal ainda puxou a cabeça da mulher. Ela contou que, pouco depois, foi agredida pelo personal fora da visão das câmeras. Durante a prancha, ele falou, você quer que você fique comigo? Não, pra prancha. Eu senti fisgada. Eu falei, não vou ficar, não. Bota doente, eu senti fisgada. Ele, seu inútil, seu animal, lixo, volta pra prancha, eu vou te dar um bicudo que você vai chegar na sua casa com ele. Ele me deferiu um mungo nas costas, eu caí de barriga pro chão e levantei de lado. Aí eu já levantei ele. Que isso? Eu falei, eu vou embora. Não toque em mim. Nós não conseguimos contato com a defesa do personal e a academia onde ele trabalha não se pronunciou, Ana Paula. Que horror essa história. A academia tem que se posicionar também, né, Aline? Vamos acompanhar. Até já. Vamos. Até. Mulheres vítimas de violência doméstica vão ter agora cotas em contratações públicas do governo federal. É mais uma medida no combate à violência contra mulheres nesse mês em que a lei Maria da Penha completa 17 anos. Até porque, né, Heraldo, a autonomia financeira muitas vezes é um passo fundamental pra romper com esse ciclo da violência doméstica. É isso, Ana Paula. Medida considerada fundamental pelas próprias vítimas desse tipo de crime. Empresas que vencerem licitação para prestar serviços ao governo do Distrito Federal vão ter de contratar vítimas de violência no ambiente doméstico. Exemplo que deverá ser seguido também pelo governo federal. Nesse caso, as empresas serão obrigadas a oferecer cota de 8% das vagas que são disponíveis. No ano passado, segundo dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência ou de agressão. O dia começava e as agressões também, em situações corriqueiras. O leite tinha azedado e em uma das discussões ele me deu um murro. Nesse murro eu caí. Logo em seguida ele veio com uma tampa da padrão de pressão, tacou na minha cara. Ele pagava aluguel, ele comprava roupa, comprava comida. Então eu fiquei dependente daquilo ali. Foram momentos bem difíceis. Até eu descobri que... Até eu descobri que eu podia sair. Ela conseguiu uma rede de apoio, fez curso, arranjou um emprego. É uma das 45 mulheres vítimas de violência doméstica que trabalham em alguns órgãos públicos de Brasília. Empresas terceirizadas que prestam serviço ao governo do Distrito Federal passaram a contratar mulheres nessa situação desde 2016. A cota passou a ser obrigatória no governo federal. As empresas contratadas para trabalhar nos ministérios, autarquias e fundações já deveriam empregar vítimas de agressões. Pelo menos 8% de todos os funcionários. O decreto é de março. Mas até agora a nova regra não foi cumprida em órgãos federais. A gente sabia que isso não era uma coisa fácil de se fazer. Primeiro porque a gente tem a discussão sobre o sigilo das mulheres, uma coisa muito sensível. O governo agora começou a fazer acordo com os estados. São eles que vão gerenciar o banco de dados de mulheres aptas a uma vaga e repassar para as empresas que vencem as licitações. Exatamente como acontece no Distrito Federal. A lista chega assim. São encaminhados pelo TJ, outros encaminhados pela delegacia da mulher e algumas também de procura voluntária. Para entrar na lista, as mulheres precisam ter feito um boletim de ocorrência e estarem desempregadas. Mas não precisam de qualificação, que deve ser providenciada numa parceria entre os estados e o governo federal. As vagas serão para serviços administrativos, de segurança, de porteira, de copeira, por exemplo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência no ano passado. 33% das brasileiras com mais de 16 anos foram vítimas de parceiros ou ex-companheiros. É maior que a média mundial, que é de 27% segundo a OMS. Para a ONG que atende mulheres em vulnerabilidade em Brasília, o decreto é muito bem-vindo. Mas é preciso garantir não só o sigilo, mas o apoio psicológico também. Elas precisam entender que esse espaço é um espaço acolhedor, é um espaço que vai cuidar delas também. E fica o conselho de quem deu a volta por cima. O primeiro passo, sejam independentes. O segundo passo, dê um sigo. Por ano, o governo federal gera mais de 45 mil contratos, o que significa cerca de 200 mil fornecedores. O Senado também adotou, por conta própria, uma cota de 2% de mulheres nos contratos com empresas terceirizadas. A seguir, os militares que tomaram poder no Níger fecham o espaço aéreo com medo da intervenção de outros países. A queda na inflação aumenta a previsão de vendas no Dia dos Pais. Alguns dos presentes mais procurados estão mais baratos. E como restaurantes e padarias estão evitando desperdício e aumentando os lucros com a xepa do almoço. A gente vai explicar já já. Agora são 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Restaurantes, padarias e supermercados encontraram uma forma de evitar o desperdício e ainda faturar. Quem não se incomodar de almoçar mais tarde pode comprar a refeição por um preço mais em conta. Rodrigo Bocati chegando aqui para explicar isso, chegando de volta nas férias também. Bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. Obrigado, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, viu? Aqui em São Paulo, vários estabelecimentos já usam diferentes aplicativos para oferecer a comida que seria desperdiçada e mais barata, né? Em São Paulo, mesmo depois que o pessoal volta para o trabalho, as cozinhas de muitos restaurantes não perdem o ritmo. Entram em cena os pedidos de clientes interessados na comida que não foi servida naquele dia. Aqui tem frango, arroz e salada. Uma porção um pouco menor, mas que as pessoas pagam só 30% do preço cobrado no cardápio. É muito feio ver comida sendo jogada fora, né? E restaurante, todos eles têm muito desperdício, né? Então a gente encontrou uma forma de o alimento que é super fresco, ainda do dia, o mesmo servido para o cliente, poder ser realocado para as marmitas. A Shirley passou a usar os aplicativos que oferecem essa ponte com o comércio e vê muito valor em comer alimentos que muitas vezes não seriam vendidos. Um prato que hoje num restaurante bom ia custar 55 reais, eu pago 22. E tem uma economia por mês grande e sem falar que o meio ambiente também. Então eu vou evitar esse desperdício que para mim já é um propósito muito bom. A ideia é que a refeição que vem dentro da sacola seja uma surpresa, dependendo do que sobrou do dia. Na hora de fazer a compra, o cliente só sabe se é salgada, doce e quantas sacolas o restaurante ainda tem disponíveis. A oferta é de todo tipo de comida, tem pratos da culinária italiana, japonesa e não só os restaurantes têm aderido a esse tipo de venda. Os setores de hortifruti, padaria, mercado e doceria já oferecem seus produtos com esse atrativo do preço mais baixo. Leites que estão quase para vencer, pães produzidos a mais, frutas, verduras e legumes com pequenas imperfeições. Alimentos que seriam descartados geram mais de mil encomendas de clientes por mês nesse comércio, que também utilizam o aplicativo para vender. O pessoal tira um da loja, que são produtos que eles não estão esteticamente bonitos para o nosso padrão de consumidor, porém ainda estão aptos para consumo. Ao mesmo tempo que reduz o desperdício de alimentos, a gente reduz a emissão do CO2. Então é um movimento que eu chamo de ganha, ganha, ganha. Então todo mundo sai ganhando nisso e a sociedade como um todo aprende a lutar contra o desperdício e a conviver de uma forma mais consciente. Até porque desperdiçamos muito, dados da ONU apontam que o Brasil desperdiça 41 milhões de toneladas de alimentos todos os dias. Ana Paula. É um desperdício absurdo, ainda mais se a gente pegar o outro dado da ONU, né Rodrigo? O último relatório, mais de 20 milhões de brasileiros sem ter o que comer todos os dias. Qualquer iniciativa para reaproveitar, para evitar o desperdício é sempre muito bem-vinda. Até já. Até já. O comércio espera aumentar as vendas com o Dia dos Pais. Com a inflação este ano mais baixa, quase metade dos presentes que estão ali disputando a preferência dos pais estão mais baratos. Então tem uma expectativa aí na Heraldo de números melhores nas vendas deste ano. Justamente por causa do aumento das vendas de presentes, Ana Paula. Alegria em dose dupla, nas famílias e no comércio. Com a desaceleração dos índices inflacionários, esperam os lojistas, mais pessoas deverão ir às compras de presentes para o Dia dos Pais. É no segundo domingo de agosto, no fim de semana. Nas vitrines, as ofertas são para eles. O Dia dos Pais está chegando e o comércio preparou opções para todos os gostos. Dos clássicos aos mais modernos. Essa rede de joias caprichou na variedade. Tem colar, pulseira, brincos. O foco é o pai contemporâneo. O pessoal está inovando, procurando agora anel, argolas, brincos. Então está tendo uma procura bem legal, sim. O comércio espera vender um pouco mais este ano. 7 bilhões e 600 milhões de reais em todo o país. 2% acima das vendas do Dia dos Pais do ano passado, de acordo com estimativas da Confederação Nacional do Comércio. Roupas, calçados e acessórios continuam sendo os presentes mais comprados para os pais. E devem garantir quase metade do faturamento. Nosso pai é mais do tipo... Ah, tem uma roupa. Legal. Em segundo lugar, devem vir as vendas de eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Depois, perfumes e cosméticos. E ainda tem espaço para as famosas lembrancinhas. Caneca, porta-retrato, kits com bebida e comidinhas. Foi a aposta dessa loja de acessórios personalizados, onde os preços vão de 15 a 250 reais. A gente recebe bastante relato de clientes que se emocionam, porque vem a foto do pai com o filho no presente, na caixa. E isso realmente mexe com o coração dos pais. Para quem vai comprar presente, a boa notícia é que alguns dos itens que normalmente entram na lista de preferências dos pais, estão mais baratos agora que há um ano. Dos 13 itens analisados pela Confederação Nacional do Comércio, 5 tiveram queda de preço. Para quem ainda não comprou, hora de prestar atenção no que ficou mais barato. As TVs, os computadores e os celulares. Por outro lado, alguns dos itens mais comprados subiram bastante, como perfume, sapato e livro. O economista da CNC explica que a queda na inflação trouxe um ânimo extra para o setor. Começa a se formar um cenário favorável para a expansão das vendas no dia a dia, mas também nessas datas que funcionam como âncoras de consumo ao longo do calendário nacional. Lohane levou o filho pequeno e o marido para comprar uma lembrancinha. Jefferson disse que o primeiro presente já está no colo. Mas se puder escolher... Um carro está bom. De acordo com a Confederação do Comércio, muitas lojas contrataram trabalhadores temporários por causa do movimento para o Dia dos Pais. A estimativa é de abertura de 10 mil vagas temporárias no país. A tensão aumenta na África Ocidental com o fim do prazo dado pela comunidade dos países da região para os militares do Níger reintegrarem o presidente que foi deposto num golpe. Murilo Salviano acompanha. Oi, Murilo. Há um risco grande de conflito ali na região. Exatamente, Ana. Bom dia para você, para todos. A junta militar que tomou poder no Níger permanece irredutível, apesar da pressão internacional. Depois que o prazo do ultimato venceu ontem à noite, os golpistas fecharam o espaço aéreo do país, temendo uma intervenção. A comunidade dos países da África Ocidental afirma que vai divulgar nas próximas horas um comunicado com os novos passos a partir de agora. Já existe um plano de intervenção que conta com o apoio da maioria dos países da região. Mas o Mali e Burkina Faso, que estão suspensos da comunidade, justamente por estarem sendo governados por militares, encaram a intervenção como uma declaração de guerra e afirmam que podem pegar em armas para defender o Níger. A junta militar do país diz que está pronta para se defender. A Itália pediu hoje a extensão do prazo para que o presidente Mohamed Bazoum volte ao poder. A União Europeia, os Estados Unidos e as Nações Unidas condenam o golpe. Americanos e europeus já impuseram sanções na tentativa de isolar os militares do Níger, que é um importante aliado das potências ocidentais no combate a grupos extremistas no oeste da África. Falando agora da Guerra da Rússia, a Ucrânia afirma que três pessoas morreram hoje em consequência de bombardeios. Uma das vítimas é uma mulher que morreu dentro de casa em Kerson, no sul do país. E outras duas pessoas morreram em ataques nos arredores de Kharkiv, no norte. Ambas as cidades estão perto da frente de combate e a Rússia intensificou os bombardeios nessas regiões nos últimos dias. A China elogiou hoje a conferência de paz realizada neste fim de semana na Arábia Saudita e disse que as negociações ajudaram a consolidar um consenso internacional para pôr fim a este conflito. O encontro teve a participação de 40 países, incluindo o Brasil. Os diplomatas que estavam nas reuniões relatam que os chineses participaram ativamente da conferência e apoiaram uma próxima rodada de conversas. Quem sabe, hein, Ana? Os chineses convençam a Rússia a sentar na mesa de negociações na próxima conferência. Dessa vez, os russos não foram convidados para o evento. Tá difícil qualquer diálogo, né? Obrigada, viu, Murilo? E depois do intervalo, começa amanhã em Belém, a Cúpula da Amazônia. No fim de semana, teve centenas de debates com propostas para preservar a floresta. E o Festival de Folclore reúne mais de 160 mil pessoas no interior de São Paulo para celebrar tradições da cultura brasileira, que a gente mostra mais já já. Agora, 9 horas e 7 minutos. A Polícia Federal faz uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudar a transferência de terras públicas da floresta amazônica para particulares. De acordo com a investigação, o grupo falsificava documentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para simular uma transferência legal. São cumpridos cinco mandados de busca e entre os alvos estão dois servidores do INCRA. Belém recebeu no fim de semana mais de 400 debates sobre o meio ambiente. Foi durante os Diálogos Amazônicos, que é um evento preparatório para a Cúpula da Amazônia, que começa amanhã. O meu combate, temos que estraer, a Amazônia também é quilombola. Indígenas e quilombolas assumiram o protagonismo dos debates. A natureza, ela tem valor, ela não tem preço, para nós é sagrado. A Lana saiu do Acre para registrar as conversas. O celular e a internet têm sido aliados na luta pela defesa da floresta. A gente já tem uma estratégia política de comunicação, porque em algum momento da história do Brasil, a gente foi, de toda forma, invisibilizado. Então, a comunicação, ela traz esse aspecto de visibilidade das nossas pautas, que não são poucas. A carta elaborada pelas lideranças indígenas reforça a importância dos povos tradicionais para a manutenção da biodiversidade amazônica. E inclui 18 exigências para garantir a proteção dos territórios dos invasores e a recuperação de áreas degradadas pelo avanço de atividades ilegais para enfrentar a crise climática. Combater a exploração ilegal de madeira, exploração ilegal dos garimpos, a grilagem de terras. Mas, para nós, povos indígenas, pensar tudo isso é pensar também, não só a partir dos recursos naturais que precisam ser protegidos, mas também essa libertação dos territórios como um todo. Impulsionar economias produzidas nas aldeias é uma das propostas para a Amazônia. Na comunidade caritiana, em Rondônia, o sustento das mulheres vem do artesanato. Para nós, povos indígenas, a floresta é nossa mãe. É ele que sustenta nós. Por isso que a gente preserva a natureza, né? As propostas debatidas aqui vão ser entregues para líderes mundiais durante a cúpula da Amazônia, que começa amanhã. Tudo que está sendo discutido aqui, eu acredito que vai ter um impacto muito grande no futuro. E justamente por eu ter uma filha pequena, eu acho que é importante a gente construir esse futuro, né? E a segurança está reforçada em Belém para a cúpula da Amazônia, né, Heraldo? Vendo que vai reunir chefes de Estado, representantes de movimentos sociais, da sociedade civil. Ana Paula, a segurança é uma das preocupações desta cúpula. Dois navios de guerra da Marinha do Brasil estão atracados em Belém para a segurança da cúpula da Amazônia, que vai reunir líderes de países da região. É uma prévia da COP30, que será feita em território brasileiro em 2025, e que vai tratar da crise climática. O navio aeródromo Atlântico, maior da América Latina, e a fragata defensora foram deslocados do Rio de Janeiro. A Marinha também abriu as embarcações para visitação pública durante o fim de semana. A cúpula da Amazônia vai tratar de pontos polêmicos, como mineração, petróleo, reconhecimento, demarcação de terras indígenas na região. É um assunto de política internacional, mas que mexe também com o mundo da política internamente. Por isso, daqui Gerson Camarote conosco. Bom dia, Camarote. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Geraldo, a grande questão que vai ficar é harmonizar os interesses, que são interesses diferentes dos oito países que participam dessa cúpula. Mas algumas coisas estão sendo colocadas. A expectativa, inclusive, é nessa declaração de Belém, da cúpula amazônica, que haja, sim, de forma muito clara, essa preocupação e compromisso com esse chamado ponto de não retorno, que os cientistas colocam já há muito tempo, como justamente aquele percentual que se ultrapassar 20% do desmatamento, você teria uma espécie de desertificação, processo de desertificação da floresta amazônica, equivalente ao que tem hoje na savana africana. Então, essa é uma preocupação conjunta. A busca, sim, é de criar cada vez mais consenso para preservação e, principalmente, repressão a crimes ambientais. E hoje, por exemplo, está acontecendo, vai acontecer uma reunião das polícias desses países, uma reunião organizada pela Polícia Federal, para combater o crime ambiental. Agora, outras questões, elas terão mais dificuldades, como você bem colocou. Essa questão da exploração de petróleo e de mineração na região é algo que tem pontos divergentes em vários países da região. E, Camarote, bom dia para você. Tem uma expectativa aí também de que o documento final dessa cúpula da Amazônia traga aí um recado sobre medidas protecionistas adotadas pela União Europeia? Ah, sim. Essa é uma preocupação, Ana, e bom dia para você. Especialmente do governo brasileiro, que hoje tem um embate naquele acordo Mercosul-União Europeia. A grande questão, e tem sido verbalizada pelo presidente Lula, é justamente esse protecionismo da Europa, especialmente de alguns países, colocam dificuldades em produtos brasileiros dessas áreas que já foram desmatadas no passado. Então, isso daí deve entrar em algum momento nesse debate. Agora, outra questão que deve ser colocada também, e aí a cobrança, daquele apoio que países envolvidos já, esse apoio já foi, inclusive em COPES passadas, esse apoio já foi garantido e nunca chegou aqui para a região amazônica para a preservação de florestas. Então, isso daí deve ser cobrado também nessa reunião de cúpula amazônica. Ana Paula. Ok, obrigado, Camarote. E começou no interior de São Paulo, o Festival do Folclore de Olímpia, um dos principais do país. 40 grupos de 17 estados brasileiros se reúnem para mais uma edição do Festival de Folclore de Olímpia, no interior de São Paulo, que celebra 59 anos e espera receber mais de 160 mil pessoas. Na mesma arena, o encontro de costumes e tradições de norte a sul do Brasil. Quem assiste as apresentações aqui no Festival de Folclore de Olímpia, conhece através da música e da dança, um pouco da história, da cultura popular brasileira. É lindo de se ver porque o Brasil inteiro está aqui, você vê nitidamente. O grupo Sergipano Parafusos é o homenageado neste ano. Há mais de duas décadas, os integrantes viajam 2 mil quilômetros para se apresentarem no festival. É muita emoção, muito feliz mesmo. É uma felicidade que a gente não sabe, assim, a dimensão da alegria que a gente está. Maravilhoso. Minha mãe é de Aracaju. As histórias que a minha mãe conta de lavar roupa na beira do rio, estou me sentindo aqui. A cultura brasileira é maravilhosa. O festival traz, na sua essência, a difusão e a propagação daquelas que são as nossas manifestações ancestrais. O festival traz uma novidade nesta edição, o novo Museu do Folclore. A exposição do acervo ficará por conta da Fundação Roberto Marinho. A gente descobre, realmente, a nossa cultura, a cultura brasileira, aqui a partir desse território, né, de Olímpia. E daqui a pouco, as seleções já classificadas para as quartas de final da Copa. O Botafogo empata, mas amplia a vantagem na liderança do Brasileirão. Já o Vasco vence a primeira partida em casa e deixa a lanterna do campeonato. Mas volta já, 9 horas e 19 minutos agora. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Cadê o pessoal chegando aqui, Rodrigo? Aqui em São Paulo, a deputada federal Carla Zambelli deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal. A investigação apura se Zambelli pagou um hacker para invadir e inserir informações falsas nas contas do ministro Alexandre de Moraes e do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a PF, o hacker Walter Delgatti Neto teria recebido 13 mil reais de assessores da deputada. Zambelli nega as acusações. Boa segunda-feira a todos. Até amanhã. Aqui no Planalto Central do Brasil, destaque para a economia. Depois do corte na taxa de juros na semana passada pelo Banco Central, o mercado financeiro reduziu as projeções para a taxa Selic para o fim desse ano e 2024 também. 2023 deve fechar com juros de 11,75% ao ano e 2024 a previsão é de 9% ao ano. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA amplo, a inflação oficial do país, o mercado financeiro, manteve a mesma previsão de 4,84% para esse ano. Bom dia. Bom dia. Boa semana. E nesse aniversário da Lei Maria da Penha, as forças de segurança aqui de Minas fazem uma ação de conscientização em estações de ônibus e metrô em BH. Estão sendo distribuídos panfletos e até a banda do Corpo de Bombeiros está lá fazendo uma apresentação para os passageiros. Boa segunda, ótima semana. Eu me despeço com uma medida polêmica do governo britânico para lidar com a crise migratória. Cerca de 500 migrantes que pediram asilo aqui no país vão ficar dentro dessa barcaça, na região de Dorset, enquanto esperam o resultado. É a primeira vez que o Reino Unido usa esse tipo de estrutura como uma forma de reduzir o custo de acomodação das pessoas que pedem asilo. Mais de 40 organizações criticaram o projeto e o chamaram de cruel e desumano. Uma boa semana para todos nós. Com outras notícias, você sabe, a qualquer momento nos nossos telejornais, vem aí o Encontro com a Patrícia Poeta. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós. Até amanhã. Bom dia e uma ótima semana para a gente.